E aí galera, boa tarde, bem-vindos mais uma vez, Rodrigo Vaz falando, vamos aqui realizar mais um unboxing, isso aqui galera é um Xiaomi Mi 5, a versão 3 de RAM com 64GB de memória interna, Snapdragon 820 e aqui temos uma película e uma case, todas essas duas compras foram feitas no dia 31 de maio, hoje é dia 4 de agosto, perfeito? É 4 de agosto, e o smartphone chegou hoje, a capinha e a película já haviam chegado há uns 10 dias atrás, os acessórios vieram pela PostNL, Holanda, e o smartphone veio Singapura, só chegou hoje para retirar lá nos Correios, com a taxa aqui do nosso polêmico Fernandão, que a galera já está doida para descobrir quem é ele, ou se nego carimba por ele, mas está aí. Verificação não invasiva, paguei por ele 18841, mais os 12 dos Correios, deu R$200,41. Bom, pelo smartphone foi pago R$648,40, já incluído, seguro, um cupom que a gente pegou lá. E pela case, deixa eu abrir aqui que já estava até aberto, pela case foi pago o valor de R$18,00. Tem uns detalhes prateados no lateral, está vendo? Ela é transparente, com os detalhes prateados, tá? E aqui pela película da Nilkin, R$10,69. Como é que é bem, bem acabado, como é que é bem feito o negócio, né, cara? A Nilkin é muito top. Tudo da Nilkin é muito top. Uma embaladinha aqui, ó, fechada aqui dentro. Não vou abrir agora, né, mas é a película de vidro, tá? Daquela mais rígida. Vou depois separar aqui para eu poder aplicá-la para ele, tá? Então aqui foi entregue direto, sem ser tributado. E aqui com a tributação. Então maio, junho, julho, dois meses e uns quebradinhos, né? Dois meses e cinco dias. Vamos abrir aqui. Esse smartphone não é meu, tá? Não sei se eu falei já agora aqui no início. Mas é do Leno. O Leno é um assinante do meu canal. E ele precisou de um auxílio que eu ajudasse ele na compra, né? Ele estava com receio da taxa de ICMS e tal. Eu ajudei ele e falei, cara, eu te ajudo. Manda o aparelho para mim. Que eu faço o vídeo aí. E te mando ele em seguida. Daí eu auxiliei ele na compra lá. Primeira compra dele. E tá aí, chegou o aparelho. Muito mal embalado, né? Pra variar. Gearbest caprichando na lambança. Com a embalagem. Sem proteção nenhuma, né? Esses dias o Vander fez um vídeo. Comentando desse lance da embalagem. E realmente faz sentido. Acho que foi do Mi Pad dele. Quando a embalagem do aparelho já é rígida. Não precisa realmente de muita proteção, né? Que a própria embalagem já protege. Quando é aquela embalagem mais... Aqui é um adaptador que eles sempre mandam, tá? Quando é aquela embalagem mais molhada. Aquele papelão, né? Aí realmente requer uma proteção maior. Mas vamos ver aqui, antes de abrir, né? A caixinha, tá? Mi 5. Aqui atrás o e-mail a gente cobre. Tá? As especificações tudo em chinês. Bateria de 2.910 mAh. A 3.000 mAh. É isso. O que vem de informação visível e legível é isso. Aqui tem um logo da Xiaomi na lateral, na outra também. Vamos lá. Vamos retirar aqui e vamos abrir o lixão. O Xiaomi Mi 5 que foi um dos aparelhos mais vendidos pela Xiaomi em toda a história. E até hoje... Até hoje não. Ele é um aparelho atual ainda, né? Ele não é um aparelho ultrapassado. Ele é um aparelho atual. Num preço super bacana. Vou deixar o link, inclusive, pra vocês aí na descrição do vídeo. Pra quem quiser comprar, clica lá, acessa a loja. O aparelho tem uma pegada boa. Vou botar ali de lado aqui. E vamos ver o conteúdo da embalagem. Aqui um manual, tá? Com a chavinha. Já vem aqui embaixo. Aqui é um cabo... Desculpa aí, Liano, mas... Tem que abrir aqui, cara. Eu vou botar de volta. Do mesmo jeito, sem ser utilizado. Aqui é o cabo USB tipo C, tá? A galera já tá se familiarizando mais. Perfeito? Aqui o carregador. É um fast charger. Vamos ver a amperagem dele aqui. De 2.4, se não me... 2.5 a saída dele. É, não chega a ser um turbo, mas é um carregador rápido, sim. Carrega rápido. Vamos ligar aqui, ó. O aparelho é bem leve. O aparelho tem uma pegada boa. Bem compacto ele. E aqui mais nada, tá? Isso aqui é só o acabamento da caixinha. Deixa eu botar isso aqui de lado. E tá iniciando aí o aparelho. Então, como eu tava falando, o Xiaomi Mi 5 foi um dos aparelhos mais vendidos, né? No ano passado, principalmente. 2016. E esse ano também, 2017. Um aparelho muito bonito. E muito top, né, cara? Muito top mesmo. Aí já, MIUI 8. Português Brasil. Vamos seguir aqui e vamos ver. Escolha essa região. Brasil. Deixa eu entrar no site da Xiaomi aqui. É que ele tá definindo aqui a região. Quantos centímetros no site da Xiaomi? MIUI. Xiaomi Mi 5. Oficial. Vamos ver o que vai me dar aqui. Escolhi teclado. Teclado Google. Ou SwiftKey. Teclado Google. Vamos ver aqui, ó. Oficial. Deixa eu logar na rede aqui. Pera aí. Bom. Ele já tá me mostrando aqui. Qual é a ROM oficial. Estável. Pro Xiaomi Mi 5. Global. Vamos ver aqui. Vamos iniciar ele. Pular essa etapa. Não. Não tem conta do Google. A conta Mi também. Vou pular. Vou deixar isso tudo pra ele lá, né? Não. Não quero. Pular essa etapa também. Padrão simples. Pronto. Configurar aqui o leitor. Tentei pular, mas não deu. Vamos fazer aqui, então. Pronto. Ok, concordo. Agora não. Bom. Escolhi o tema aqui. Show de bola. Tá iniciado o aparelho. Vamos acessar aqui as configurações. Ah, tá. O tema. Porra. Achei que ele já tinha selecionado, né? Eu estava escolhendo ainda qual é o... Qual o tema que ia configurar o aparelho. Vamos esperar ele iniciar aqui. A gente verifica a versão da MIUI. O que o site oficial da... Da MIUI está falando aqui. É que a versão é... V8.2.2.2.0. N-A-A-M-E-E-B. Vamos ver se vai ser essa mesmo, né? Caso não for essa, eu já providencio aí a... A instalação para ele. A troca da ROM. Para o aparelhinho sair daqui já tinindo. Pronto, agora foi. Esse aparelho é muito bonito, cara. Gosto muito do Mi 5. Muito bonito mesmo. Vamos lá? Vamos ver? MIUI Global 8.1. Deixa eu ver aqui. É a... Xiaomi Mi 5 China. Deixa eu ver aqui. Não, também não. Não é Global? Não. Vamos ver se tem alguma atualização aqui. Nenhuma atualização disponível. 8.1.2.0. Estável. Então, galera, não é. Não é a ROM Global. Estou verificando aqui no site oficial. Não é a ROM Global. Vamos ter que baixar a ROM e passar a ROM Global Oficial para essa maquininha aqui. Beleza? Então, galera, vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Para quem ainda não participa do nosso grupo no Facebook, do grupo Tops da China, eu vou deixar o link aí na descrição para vocês. Vou deixar o link para quem quer comprar um Xiaomi Mi 5 com aparelho lindo. Uma máquina fantástico. Muito bom. Vou deixar o link também do meu grupo do Telegram, que eu divulgo cupons e promoções todos os dias. Vou deixar o link do grupo do WhatsApp também, de cupons e promoções. Vou deixar o meu e-mail também para contatos. Para quem tiver alguma dificuldade, dúvida, ajuda, faça contato comigo. Estamos aí à disposição para somar sempre, tá? Espero que tenham gostado. E vamos lá. Vamos cair para dentro para trocar essa ROM aqui. Fiquem com Deus. Muito obrigado. E até a próxima. Um abraço. Valeu.